Boa tarde, sexta-feira, sua linda! Seja bem-vinda, seja bem-vindo também mês de setembro, que ele seja abençoado, trazendo muita coisa boa pra vida da gente. Bom, pra mim já trouxe, né? Porque eu já comecei minha sexta-feira muito bem, porque eu tô do lado dela. Cida Caranja tá aqui no estúdio comigo, tudo bom, lindona? Tudo e você? Tudo ótimo também. Saudades da honra? É lógico, toda semana. A semana demora pra chegar pra te encontrar. Tudo bem, Cidoca? Graças a Deus, tudo ótimo. Muita notícia boa pra gente aí, muita festa. Sempre tem, né? Muito bafão. Muita festa, bafo não. Bafo não tem essa semana? Não, não tem. Ah, só gente bonita. Só gente boa. Ué, coisa boa. Daqui a pouco eu vou aí falar com você então. Tá bom. Porque antes eu quero falar do Saúde Capi. Pra você que mora em São José do Rio Preto e região, no primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil reais e no quarto prêmio 150 mil reais. Já pensou? Olha quanta grana. Tem também mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E ó, você pode comprar o seu certificado de contribuição, que é esse daqui que tá na minha mão. Ele custa 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas da manhã. E boa sorte pra você, porque o Saúde Capi faz sucesso em toda a região, então você tem que aproveitar. Então tá aqui o meu, ó, garantidíssimo. E aí, Cida, tá bonitona, hein? Ai, sempre... Não, eu acho que aí, olha como eu tô gorda. Tá nada, Cida. É a televisão. Gente, nós somos magras. É verdade. A gente tá falando isso. A televisão é que deixa a gente... 8 quilos, 10 quilos. Eu acho que é 300 quilos. A mais, né? É porque esse modelo novo, de formato da TV, é que achata mais ainda a imagem, né? Mas o que vai fazer? O que vai fazer? Eu vou tentar emagrecer. Eu tenho força de vontade. Tem que ficar com uns 35 quilos pra parecer que a gente tem 70. Exatamente. Mas você não, você tá sempre magrinha. Ah, mas na TV eu também fico gordinha. Olha lá o meu bração, olha lá. Não pode. Então ninguém olha no meu braço, hein? Tá proibido olhar no braço da Mira. Pois é. Mas, olha, a D-Clube JK tá trazendo amanhã a dupla sertaneja, Créu de Lá e Rafael. Essa dupla, segundo o Costa, vem se destacando no cenário musical nacional. Uau! É, então a coisa vai estar boa lá amanhã. O Zero Grau recebe hoje, pela primeira vez, o espetáculo Clarear. Esse espetáculo é um show que é um tributo à Clara Nunes. E com as cantoras Elis Ribeiro, Jaqueline Cardoso e Zulaê. Eu tenho a impressão que vai ser uma noite bem animada. Eu vi a Zulaê, ela é linda, espetacular. Ai, eu já vi um show dela, ela é demais. É, eu não conheço, não. Ela é show dela. Já ouvi falar só. Linda, maravilhosa, presença de palco espetacular. É? Muito boa. Então, quer dizer que vai ter um... É porque essa Jaqueline Cardoso, que é ótima também. Então. Essa Elis Ribeiro, que eu não conheço. Então, vai ser um ótimo show dela. E o Grupo Bozó, que é um grupo hoje, é um dos grupos de samba, acho que é um dos melhores aí da cidade. Ele estará se apresentando hoje no Bar Aperitivo do Automóvel Clube. Esse Bar Aperitivo é um local dentro do Rio Preto Automóvel Clube, onde tudo acontece. Então, ali os associados vão... Bom nome, né? Bom nome. Degustam um cardápio legal, que a culinária do Automóvel Clube é muito boa. Tem preço justo, entendeu? E ali é um reencontro de amigos. Os associados adoram ficar por ali. Boa. Então, está aí um programa legal hoje, lá no Automóvel Clube. Aliás, o Grupo Bozó vai se apresentar na minha festa, dia 11 de novembro, lá no Boteco Society. Delícia, Cida. Além deles, a gente está acertando outras atrações. Vamos ver. E acontece hoje também no Vila Conte, que é um evento já tradicional na cidade, que é um evento que a CIRP, a Associação Comercial e Empresarial, promove. Então, são homenageados várias pessoas de vários segmentos e eu estarei lá. Boa. E o evento promete. E quem vai estar lá também é a Lilian Gonçalves, a filha do Nelson Gonçalves, que tem aquele bar em São Paulo famoso. Ela confirmou a presença. Então, a coisa hoje vai pegar. E hoje também tem a festa no Bife Félix Petroli para o reitor da Unirpe, que é o Dr. Halim Atik Jr. Ele comemora o aniversário e vai ser todo estilo árabe. Até o convite, porque a raça é forte aqui em Rio Preto, né? Graças a Deus. Tem mais árabe, acho, do que qualquer outra raça. E o Léo Bocalon se apresenta amanhã às 15 horas no Shopping Guatemi. E também, hoje também, tem ela lá no Leto, que é aquela blogueira famosa. Tem quase milhões de seguidores. E ela vai estar hoje lá em casa, lá no Iguatemi. Você vai lá ver, né? No encontro, né? Hoje, lá, né? Você vai lá, não? Vou dar uma passadinha. Vou dar uma passadinha, sim. Então, e o Murilo Couto, que é aquele comediante do programa De Noite, do... Como é que chama o apresentador mesmo do De Noite? O... Ô, meu Deus. O Gentili. O Gentili. Danilo Gentili, que eu acho ele ótimo. Ele é demais. Ele é super inteligente. Então, ele vai estar nesse domingo com o seu show, Eu Só Queria Ser Um Artista, Amado e Respeitado pelo Brasil. Olha o título. Então, quer dizer que vai ser uma coisa bem legal. E os terapeutas Andresa Ferrari e Tiago Guimarães vão ministrar uma palestra gratuita no dia 19 de setembro, lá na CIRP. E o comentarista e ex-jogador Neto também vai se apresentar em Rio Preto no dia 23 de setembro e ele vai falar sobre os bastidores do futebol. Quer dizer que deve ter muita coisa. Legal, hein? Coisa boa e coisa ruim também. É, mas é gostoso. Todo mundo gosta de um bastidor, né, Cílio? É verdade. E no dia 28 de setembro, um dos maiores médios do Brasil vai estar aqui em Rio Preto, que é o Divaldo Franco. E o evento será no Hospital Biserra de Menezes. Quer dizer que não poderia ser lugar melhor, né? Porque ali são doentes que se recuperam, têm um tratamento maravilhoso, apesar da situação financeira do hospital não ser das melhores, mas são muito bem tratados. E acontece no dia 15 e 16 de setembro o evento Florescer, onde teremos artesanato, livros, artesanato, vão ser vendidos, sucos, vão ter aula de yoga, troca de livros, etc. Então vai ser um evento bem legal. E agora nós vamos mostrar um pouco de foto. Vamos lá. Agora. Fotinhas. E aí, esse daí é um evento... Olha que moça linda. É. É um evento que teve aqui em Rio Preto. É uma moça até muito bonita que ganhou destaque dessa noite. Muito bem. Pode passar. Aí também é a Alda Toscano. É uma estilista que, para mim, é uma das melhores... Quando o assunto é noivas. Noivas, madrinhas, ela arrasa. Então, ali eles alugam, ela faz o primeiro aluguel. Aí ela está junto com o seu filho e com a sua filha. É um evento que ela comemorou dez anos de ateliê. Aí está a Estela Constantini, com o seu marido, também que veio para o aniversário de 15 anos dos filhos do Paulo Emílio. Eles moram em São Paulo, mas eles têm duplo domicílio. Moram aqui também em Rio Preto. Então, eles têm casa aqui, tudo certinho. Aí está o nosso promotor de justiça, ele com a esposa. Aliás, ela está grávida do segundo filho. Ainda não sabe o sexo, mas estão... Aí também estavam na festa lá no buffet Félix Petróleo. Tem mais aí. Aí são duas queridas amigas também que estavam na festa. Aliás, foi uma festa chiquérrima, viu? Muito chique, muito bonita. E valeu a pena a gente sair de casa para ir assistir. Você está em todas, né, Cida? Que delícia, né? A gente se esforça, né? Que delícia é gostoso, né? É quem é que gosta. Hoje, por exemplo, eu tenho entrevista com, acho que, seis pessoas na festa da CIRP. E ainda depois tem que ir lá no ralinho, doutor ralinho atique. Muito bem. Então, você já viu. E a dupla Fernanda e Sorocaba se apresenta no dia 6 de setembro, já agora, essa semana que vem, no recinto de rodeio de Guapiaçu. No dia 7, o show será com Gustavo Lima. E no dia 8, o show com Henrique e Diego. Essa festa é um rodeio já tradicional aqui na região. Foi um dos primeiros eventos de rodeio que nós tivemos. E é muito animado, muito movimentado. É bem bacana. E a Simone e Simália se apresentam no dia 23 de setembro no recinto de exposições de Rio Preto. Vai fazer sucesso as coleguinhas. Elas são bárbaras. E eu fico feliz que a mulherada está cantando e cantando. Muito linda. Isso que é legal. E na Chess Club teremos hoje o sertanejo com Tomás Henrique e Rafael, Danili, Centurion, Andrade e Michelon. Quer dizer que hoje também na Chess Club. O Chess Club é um espaço noturno aqui de Rio Preto muito bacana, ali na Avenida Andaló. Tem também uma outra lá em Ribeirão Preto, que também faz sucesso. E de vez em quando eles trazem as atrações que o forte lá é o sertanejo. E o Jorge Aragão se apresenta hoje no Clube do Tênis lá de Catanduva. Esse será um show especial com festa tipo comida de boteco. Então vai ser um evento bem legal. E por hoje é só. Toda a região, né, Cida? Isso que é gostoso, né? Você fala de todas as cidades daqui de perto. É isso que é bacana, né? É porque o SBT entra na região. Aliás, eu gostaria muito de divulgar também nas outras regiões. Presidente de Prudente, de Aracatuba, Fernandópolis, Votuporanga. Eu já divulgo. Mas eu queria mais. E você é querida em todas as cidades, né, Cida? Eu nem sei se eu sou querida. Lógico que é. Eu sei que eu sou, eu vou mesmo. Se Deus quiser um dia, eu vou voltar com o meu programa aqui para a emissora, porque é a emissora do meu coração. Então, é aqui que eu quero ficar. Muito bem. Então, obrigada por mais uma cesta, Cida. Eu que agradeço. Um ótimo fim de semana para você. Para você também. Fica com Deus e te espero. Já estou esperando a próxima cesta. Se Deus quiser. Então, eu quero desejar também uma boa semana para todos vocês. E rezem aí para ver se eu emagreço, tá? Porque eu vou começar com o regime. Olha lá o braço. A gente tem que pedir. É, tem que rezar. Pedi adeus. Tem que pedir adeus. Reze para mim também. Gente, no próximo bloco não sai daí que a gente vai falar de arte circense. Um projeto muito bacana que está incentivando crianças e adolescentes a saírem do risco das ruas, tá bom? Então, muito legal mesmo. Não sai daí, eu volto rapidinho. Já voltei em meio dia e 32. Estamos ao vivasso, direto de São José do Rio Preto. E hoje a gente vai falar de arte circense. Gente, um projeto muito bacana. Mas antes, que tal dar uma voltinha no Shopping Iguatemi e ainda aproveitar para deixar as sobrancelhas em dia, hein? Uma ótima ideia, não é verdade? Então, vamos conhecer agora o Estúdio da Sobrancelha. Especializado em técnicas para embelezamento do olhar, o Estúdio da Sobrancelha conta com 70 lojas por todo o país e oferece um extenso cardápio de serviços estéticos para toda a face e corpo. Então, aproveite e dê uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Fica no piso térreo. E, gente, hoje é o dia do profissional da educação física. É comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Então, eu quero deixar aqui o meu parabéns, ó, e meu beijo especial a todos esses profissionais, tá bom? Um beijo grande. A gente sempre recebe aqui no estúdio vários profissionais da educação física. Então, a gente sabe, né, que é uma profissão sofrida aí. Muitos alunos fogem da aula da educação física e eles têm que aí, ó, correr para buscar a todos eles e manter sempre a aula ativa, uma aula interessante, bacana. Então, um beijo grande para vocês, tá? Agora, vamos falar de arte, vamos falar de circo, vamos falar de tudo isso junto, de projetos sociais? Meus convidados já estão aqui no estúdio. Ícaro Negroni, ele é professor de arte circense do Centro de Convivência da Juventude e também a Mariana Barbosa, que é assistente social da Secretaria da Assistência Social aqui de São José do Rio Preto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada por terem vindo. Que legal, né, falar de tudo isso, de arte de circo, numa sexta-feira. E é legal porque o circo, ele é tão lúdico, ele encanta tanto a gente. Pena que ele está sempre vindo, passando, não está sempre junto, tão pertinho, né, de todas as crianças. Mas que bacana saber que é possível ensinar essa arte para elas. Você, como professor, Ícaro, me conta como que é conviver todo dia com essa arte legal. Olha, é muito bacana, é extremamente divertido, gratificante, né, porque a gente passa um pouquinho do conhecimento que a gente vem adquirindo, né, de vida, de arte, né, de toda a nossa trajetória, a fim de ajudar esses jovens a desempenharem um futuro, assim, brilhante, serem cidadãos de bem, né, caminharem, né, em coisas bacanas, assim, em suas vidas. Então, assim, é maravilhoso. E cada um tem sua história, cada um tem seu momento. A gente acaba aprendendo, né, com eles também, que eu acho que essa que é a bacana, né, essa que é o legal, é a troca, né, a gente ensina, mas a gente também aprende. Então, é... Eu imagino. Isso é muito, é muito legal. E para quem está em casa e quer entender um pouquinho mais, né, esse centro que acolhe os jovens e as crianças é um projeto da Prefeitura, não é, Mariana? Você, como assistente social, pode dizer melhor para a gente. Tem esse projeto do circo, mas tem outros também, né, hoje, especificamente, a gente está falando do circo. Mas, para os pais que estão em casa e querem trazer as crianças, depois a gente vai deixar o telefone, vai saber como é que faz, tudo mais. Mas, por que que foi... De onde surgiu a ideia de incluir o circo? Sim. O Centro de Convivência da Juventude, ele oferta um serviço dentro da assistência social, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse serviço, ele é organizado em grupos, e esses grupos visam a prevenção de situações de risco e de vulnerabilidade social. por meio do desenvolvimento de potencialidades, como a autonomia, a integração entre os jovens, a autoestima, o reconhecimento de direitos. E as oficinas de esporte, lazer e cultura, elas contribuem muito para a gente atingir esse objetivo. Elas são atrativas, elas são divertidas, e elas transmitem esses valores, que são os valores que a gente defende, né, para o enfrentamento dessas situações. E a partir de que idade as crianças já podem começar a frequentar esses centros? No Centro de Convivência da Juventude, a gente atende a faixa etária de 12 a 29 anos, de todo o município de São José do Rio Preto. A partir dos 12, então, já pode entrar. Já pode entrar. E eu imagino o quanto deve ser divertido uma aula, e você aí de casa também já deve estar pensando, né, puxa vida, olha que ideia bacana, meu filho e minha filha aqui podem participar de uma aula dessas. E a gente, claro, foi até lá ver. E agora vamos compartilhar com você de casa. Para os mais de 80 jovens que fazem parte do CCJ, o Centro de Convivência da Juventude de Rio Preto, superar os desafios das artes circenses é uma forma de ficar longe de tudo que possa tirá-los de um futuro nas alturas. É um projeto que remove bastante pessoas da rua, eu acho que ele é bem importante, e é essencial, assim, ter projetos assim na cidade que eu acho que bastante jovem podia fazer esses tipos de coisas e ao invés de ficar na rua. Eu vim por causa dos saltos, portagens, que é muito legal. Ajudou também com a convivência entre os jovens e relações pessoais mesmo, convivência com o cotidiano da nossa cidade também. A gente aprendeu muita coisa aqui, e eu acho isso muito bacana. Eu acho muito importante, não só para mim, mas como a maioria dos jovens aqui, poderiam estar na rua, poderiam estar em casa sem fazer nada, ou muitas horas em frente a um computador sem fazer uma coisa produtiva, um exercício físico. Estando aqui a gente se socializa, conversa com as pessoas da nossa cidade, gente mais velha também, e faz um exercício físico, né, que é importante. Além de fazer amigos, por aqui eles também queimam muitas calorias. Toda atividade física é fantástica, e a atividade acrobática dentro da técnica circense também, ela é muito bacana porque é uma atividade diferenciada, né? Ela não é tão comum assim, né? Então, assim, quando você vem, você se diverte, né? E acaba queimando as calorias, né? Se tornando mais saudável, tendo um corpo muito bacana, de uma forma extremamente agradável. As aulas acontecem duas vezes por semana. Podem ser feitas por jovens de 17 a 29 anos. A pessoa pode procurar o AQUIL, né, o equipamento, o Centro de Convença da Juventude. Ele funciona das 8 às 9, de segunda à quinta, e na sexta-feira das 8 às 5, né? Sempre vai ter um profissional aqui para apresentar as atividades, para apresentar essa proposta, né, que vai para além das atividades, e para fazer as orientações, explicar como ele poderia fazer para se inscrever, né? É bem simples, a gente acaba pedindo para o responsável vir até aqui, e a gente fazer um cadastro com ele, que é simples. Com a questão do acesso, também tem o fornecimento do Vale Transporte, para a frequência aqui no Centro de Convença da Juventude. Como ele atende todo o município de São José do Rio Preto, que é um município extenso, né, que tem vários bairros, e alguns bairros distantes, os jovens têm o fornecimento de passe para poder estar frequentando o Centro de Convença da Juventude. Eu acho que não só o professor, mas como todo mundo aqui, ensina bastante o meio de convívio, tudo aqui, como você convive em sociedade, em grupo, e adolescentes, né? Eu acho que isso vai influenciar muito na minha vida, é lidar, saber lidar melhor com as pessoas, é tomar atitudes cabíveis para tais situações, eu acho que é um ótimo projeto em geral. Se a gente está aqui, é porque a gente consegue fazer de tudo. Se a gente veio para cá, é porque a gente tem potencial. Tudo a gente tem um porquê, e esse porquê a gente tem que procurar. E isso é muito bom, porque os jovens aqui, a gente encontra muito isso, por causa dos educadores, dos coordenadores, ajudam muito. Tem muito conselho, amizade, tudo que a gente precisa conversar, a gente vai... Quando a gente não consegue fazer um exercício, a gente fala, olha, não quero fazer, ele fala, não, você vai fazer, porque na sua vida você vai enfrentar coisas e você não vai poder falar, não quero fazer, você tem que fazer, você tem que enfrentar. Isso é uma coisa que ele sempre fala para a gente. Nossa, mas que legal! E o Ícaro vendo aqui o vídeo, o sorrisão dele, o olhinho enchendo de lágrima, o orgulho resume tudo isso, não é, Ícaro? Com certeza, porque... Nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente usa a arte para transformar vidas. E quando você vê essa atividade, tudo que você vem plantando, funcionando, é realmente um motivo de muita alegria, porque você acredita e tem certeza que você está no caminho certo, que você está desempenhando um trabalho que realmente é para transformação, pensando um nível maior a nível de mundo, porque é da base que você transforma. Exatamente. O que esses adolescentes e essas crianças estariam fazendo nesse período? Exatamente. Que estariam ali, que estão ali, né? Brincando, se divertindo, aprendendo, como a moça falou, conversando, trocando ideia, falando de coisa boa. Estariam no ócio, estariam na rua, estariam fazendo, talvez, sendo mal estimulados, né? E o grande objetivo desse centro é exatamente isso, ser uma referência, um espaço de referência de proteção, onde eles podem buscar para conversar, para trocar experiência. Muito bem. É isso. E agora a perna de pau aqui vai ficar de pé para receber outra perna de pau no bom sentido. Sulamita, vem cá! Ai, meu Deus. Olha o tapete, sulamita! Com cuidado. Olha a altura da sulamita de perna de pau aqui do meu lado. Gente, tudo bom, querida? Tudo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15 anos. E vou ficar assim também, junto com você. Quanto tempo que você anda de perna de pau? Eu ando de perna de pau desde os sete anos, então já faz muito tempo. E é legal, gostou, aprendeu? Eu amo andar de perna de pau, é muito bom. E essa daí, quanto que tem aqui, Caru? Essa aí tem 30 centímetros. E daí vai aumentando conforme vai aprendendo? Vai, vai muito. Eu já ando de perna de pau de 1,20m, né, Su? Você está brincando? Sim. 1,20m? 1,20m. E não dá medo, não, de cair? Ah, dá um pouquinho de medo. Eu já caí. Vem vir pra cá, senão daqui a pouco você vai sumir. Já caí uma vez, já. Já caiu uma vez? Mas a gente levanta e continua, né? Se não... Que legal! E onde... O que você pensa em fazer quando você estiver trabalhando com perna de pau, assim? Você pensa em ajudar brincar com umas crianças? Você pensa em fazer o quê? Bom, eu penso em ensinar, né, como meu professor, sempre quis ser assim, da arte, envolvida na arte, agora eu estou conseguindo. E eu penso também em ajudar bastante pessoas, né? Você sabe quando eu conseguiria fazer isso? Quando? Com muito treino. Talvez eu conseguisse um dia mais uma vez. Não é? Não. Tá, mas eu não vou fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu quero falar com o Antônio também. Vem cá, Antônio. Vem cá, Antônio. Seja bem-vindo. Tudo bem? Vira de frente pra cá aqui, ó. Silamita, vem cá, vem cá um pouquinho. Eu vou ficar no meio dos dois aqui agora. Tudo bem com você, Antônio? Sim. Quantos anos você tem? Treze. Treze anos? Ah, eu tenho quatorze. Você tem quatorze? Já fez aniversário agora? Ah, bom. Ah, bom. Quatorze. Agora sim, vem mais pra cá um pouquinho. E o que é isso na sua mão aí? É, são as bolinhas do malabarismo. O que você faz? Então faz aí pra eu ver. Ah, meu Deus do céu. Pode fazer, pode fazer. Eu quero só olhar, pode. Com quantas bolinhas você pretende chegar? Você consegue falar e fazer? Aham. Ah, meu Deus. Com quantas bolinhas você pretende chegar? Ou são só três que vai? Ah, eu pretendo chegar a cinco. Cinco? Aham. Você começa com duas? Aham. Um treino? Sim. Eu não consigo olhar e falar. Peraí, vou pegar aqui, Caio. Eu vou tentar fazer. Peraí. Com duas. Tem alguma técnica? Peraí, você vai precisar segurar o microfone agora. Eu não consigo ter a coordenação de segurar o microfone e falar. Mas... Ah. No começo você... No começo você tem que ir jogar e cantar. Pode ser uma só? Não é não. Não dá. Nem a pau. Quanto tempo que tem de treino? Professor. Ui. Acho que eu não brinquei de Lego quando era feita. Ai, vai um tempinho, né? Pra você pegar a técnica de cruzar uma bolinha pra outra, né? Não dá pra cruzar. É. Mas aí tem todo o exercício que você começa com uma bolinha. Ó, ó, ó. É. Isso. Ó. Se liga, Antônio. Depois você passa pra duas bolinhas. E aí você vai aumentando. Não pode jogar duas vezes no tempo assim, né? Tô toda errada, né? Não, tem que ser. É uma de cada vez, né? Então eu vou deixar pra você, que você que é o cara no negócio, e eu sou, eu vou continuar apresentando o programa no meu. Podem sentar, fiquem à vontade aqui. Bom, eu quero só saber o seguinte, deixar o contato de vocês aqui na tela, porque eu achei muito bacana. Pra quem tá em casa, mamães, papais, prestem atenção. O contato tá aqui da Secretaria da Assistência Social de São José do Rio Preto. Telefone tá aqui. Mariana, a partir dos 12 anos de idade, mamães e papais, podem se inscrever, podem ligar lá. Como é que faz? Podem, podem. O Centro de Convência da Juventude, ele fica, ele funciona das 8 às 9, de segunda à quinta, e na sexta-feira das 8 às 5. Certo. E os pais, os responsáveis, podem procurar o serviço, e vão ser orientados sobre os documentos, sobre como proceder pra inscrição. E eles também podem procurar os CRAS, que no site da Prefeitura e por esse telefone, eles também conseguem se informar de qual CRAS procurar. Os CRAS podem também fazer essa orientação, esclarecer, ver qual seria o serviço que vai mais de encontro com as expectativas desse público. Porque às vezes não é o circo, né? Não, tá lá em casa, a gente tá mostrando o circo hoje, mas às vezes você não gosta, seu filho não gosta, não, não quer o circo, tem outras atividades, né? Tem, tem. Exatamente. Tem arte fotográfica, tem o teatro, tem o hip-hop, ajuda aí, Sulamita. Tem o balé. Peraí, 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 você tá sem o microfone. O que mais que tem, Sulamita? Balé. Uhum. É, tem... Wagging. Danças. É, tem jazz, tem o wagging, que é o jazz, street jazz que tem. Uhum. Tem várias atividades, a partir das duas, né? Vai o dia todo, é muito divertido lá. E mudou bastante a tua vida depois que você entrou lá? Sim, mudou bastante a minha vida. Fez amizade? Muita amizade, a gente é bem acolhido lá, né? A gente... É outra realidade, a gente fica bastante... Tem bastantes amigos lá, tem... A gente conversa, é... Tem todo um tempo pra gente se conhecer lá, a gente não é... Não é uma coisa que a gente vai lá e vai falar, nossa, a gente não vai conseguir amigo nenhum. Porque lá a gente não tem esse negócio de ficar excluído, a gente tenta trazer as pessoas pra junto da gente lá. Muito bem. Fiquei muito feliz de conhecer você, viu? Obrigada. Parabéns, parabéns, você é uma legítima perna de pau. Isso é um elogio, isso é um elogio, diferente do futebol. Obrigada. Antônio, obrigada por ter vindo, parabéns, tá bom? Continue, depois quando você estiver fazendo cinco bolinhas, você volta de novo pra mostrar. Ou então você manda um vídeo pra gente, a gente mostra aqui, você fala, mira, consegui, agora eu já faço com cinco. Ok. Combinado? Então tá bom. Ícaro, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, viu? Foi um prazer conhecer você, tá? Imagina, é um prazer o meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho, né? Das técnicas circenses e como ela ajuda a transformar a vida desses jovens e enfim. Obrigada. Mariana, obrigada por ter vindo também, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Gente, a gente continua aqui, viu? Porque tem cheirinho bom no ar, quero falar de Aromazil com você, tá chegando aqui no SBT e você com os seus produtos de higiene e limpeza. Olha, há 10 anos deixando os ambientes mais limpos e perfumados. Tem aromatizantes spray pra deixar qualquer ambiente mais aconchegante, o seu cantinho com o seu cheiro preferido. Ele possui fórmula eficaz, auxilia na limpeza, perfuma o ar com durabilidade, principalmente lugares fechados e tem uma embalagem bem econômica. Tem também a linha de difusores de ambientes Aromazil pro seu quarto, pro banheiro, pra sala, pro escritório. Ele é duradouro, prático, tem um preço super acessível. Tem a linha de essências de uso geral com perfume de longa duração, que pode ser diluído em água, gerando também bastante economia pra sua família. E tem a linha Aromazil, aqui ó, a linha automotiva Aromazil Car, com um mix de produtos pra você cuidar do seu carro. São mais de 50 itens e o seu carro vai ficar muito mais bonito, limpo e aconchegante. E claro que você encontra todos esses produtos aqui nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site aromazil.com.br. E no próximo bloco tem mais circo pra gente, outro projeto. Dois irmãos, olha, que estão caprichando e transformando uma aula de educação física numa verdadeiro circo. Você vai ver junto comigo. Já voltei e agora eu tenho um recadinho pra você de Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. É o SPCAP que chega agora. E ó, confere os prêmios aí. O primeiro 5 mil, o segundo 10 mil, o terceiro 15 mil e no quarto prêmio 150 mil pra você. E tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte. 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Depois, você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui na nossa casa, domingo às 9 horas da manhã. O SPCAP é sucesso em toda a nossa região. Então, é só aproveitar. E, gente, agora vamos conhecer um projeto de dois irmãos que fazem a diferença na vida de crianças carentes. Isso é amor, gente! Eles mudaram a vida dessas crianças através da arte circense. Ó, tô arrepiada. E você vai ficar também. Veja só. Respeitável público. Vai começar o espetáculo. Olha, o projeto, ele começou com uma brincadeira. Eu sou formado em Educação Física. E a gente queria levar pra escola alguma coisa de diferente, né? E que a criançada gostasse. As aulas de Educação Física são aulas tradicionais, né? Onde tem um conteúdo já muito rígido. Então, a gente queria alguma coisa que atraísse a atenção da criançada e fizesse com que eles se interessassem. Eu tinha uma perna de pau, né? E eu levei pra uma escola, né? Na época que eu ia trabalhar depois com essa perna de pau. E um menino me pediu pra andar. Ele falou, ó, eu queria andar nessa perna de pau. Eu queria... Ah, mas você vai conseguir? Ele falou, não, eu vou. Pode deixar que eu vou. E foi onde a gente viu que eles gostaram e aí a gente foi evoluindo, né? Ah, não. Se eles gostaram da perna de pau, a gente vai trazer um cilindro, vamos trazer um tecido. Foi onde a gente criou esse projeto. A intenção do projeto não é formar pessoas de circo, né? A intenção dele é melhorar a criança, né? Melhorar com que a criança consiga ir bem na escola, que ela consiga ser alguém no futuro, né? Que ela consiga ter uma visão diferente do que é o mundo, do que é a vida dela, do que ela pode ser quando ela crescer. Fazer com que a criança entenda que ela é alguém, que ela é importante, né? Que ela pode ter um futuro independente da classe social, independente do que ela viveu até hoje, né? A gente quer mostrar pra essa criança que ela tem um futuro, que ela pode ter um futuro melhor. Por aqui, a tristeza ou as dificuldades da vida ficam do lado de fora. Há mais de cinco anos, os irmãos Vinícius e Valker transformam a vida de crianças carentes através da arte circense. Eu vim, fiz a aula e eu vi o professor ensinando a andar de perna de pau, só que eu tinha medo. E eu fui aprendendo e comecei a gostar da perna de pau. É, me ajudou a enfrentar muitas coisas que eu não enfrentava. Quando eu comecei a fazer, eu não me dava muito bem assim. Aí foi passando, o professor foi me ajudando. Agora eu tenho mais equilíbrio. A minha mãe gostou muito, ela ficou muito feliz. Porque ela falou assim que... Quando eu vinha pro projeto, eu não gostava muito assim, mas quando chegou o circo aí... Eu falei que eu andei na perna de pau. E tipo assim, isso aqui é bom pra não deixar as crianças na rua, pra não deixar elas incentivar a fazer outras coisas, entendeu? A maior dificuldade nossa hoje é manter o material. A gente não tem ajuda de custo pra manter esse material, né? Esse material, algumas escolas que a gente dá aula, quando quebra, eles ainda acabam ajudando a gente com algum dinheiro, né? O resto a gente coloca, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma borracha da perna de pau pra criança não escorregar, é caro, né? Então a gente tem que acabar tirando do bolso. Então, essa manutenção do material fica um pouco difícil. Mas, apesar das dificuldades, os frutos do projeto fazem todo o sacrifício valer a pena. Cara, isso aqui eu falo que veio pra realizar, né? Veio pra... Cara, é uma alegria, você pode chegar aqui, você chega cansado aqui. Cara, você entrou aqui, a criançada te recebe com um abraço, ela te recebe com um sorriso no rosto, né? Ela fica esperando a semana inteira pra ter essa aula, né? Então, ela chega aqui na porta e fala, ei, hoje teve circo, hoje tem circo, hoje tem circo. Para os alunos, as aulas, além de muito divertidas, também trazem muita lição de vida. No começo, eu me sentia muito vazia na minha família, mas depois que eu comecei, a minha mãe ficou até mais feliz, porque eu mudei dentro de casa. Eu sempre brinco com as minhas crianças, que o mais importante dentro do nosso projeto é a alegria deles. É saber que eles estão felizes, que eles vêm aqui fazer a aula, poder identificar o circo com eles, fazer essa interação, que a gente chama. O mundo hoje, o que falta, na verdade, é oportunidade. A gente tenta trazer com o nosso projeto essa oportunidade, fazer essa criança entender que tudo é possível desde que ela queira. É, cada dia que passa, eu vejo que eu tenho mais razão quando eu digo que a gente tem que fazer as coisas por nós mesmos. Parar de esperar, ir lá e fazer. Foi isso, ó, que o Valker fez, ele já tá aqui do meu lado, junto com o irmão dele. Parabéns, Valker. Obrigado. Nossa, linda. Eu imagino o quanto que é sofrido, como você disse mesmo ali no VT, quantas vezes você não precisou tirar dinheiro do seu bolso, quantas vezes você não precisou ir atrás das coisas, como eu disse agora, sem depender de ninguém. Mas tá aí, teu projeto tá aí, tá andando. Sim, graças a Deus hoje a gente consegue, né, ainda ficar, realizar o projeto. A gente tem, conseguiu algumas parcerias com algumas instituições, como a UBKS, que é uma ONG que ajuda a gente, né. A nossa maior, e a felicidade de você ver essa criança, né, ali brincando, ali se divertindo, sabendo que ela pode, que ela vai ter uma oportunidade, né. Entendeu? Então isso é muito legal pra gente. Quantas crianças estão lá com vocês hoje? Olha, na Eco são 150 crianças, mais ou menos, né, 140, 150 crianças, né. E nas outras escolas, a gente atende mais escolas, né. Também, a gente trabalha também no Vila Azul, que é uma escola de período integral, onde a criança, ela vai de manhã no período regular e à tarde, ela vem pra fazer o projeto, tem outras atividades também, né. Que é muito legal também, é bom que a criança, ela sente vontade de ir pra escola. Isso é muito importante, a educação é muito importante pra uma criança, né. Então, é bem legal essa parte. E por que que você decidiu o circo? Foi a mesma pergunta que eu fiz no outro bloco. Por que o circo? Porque o circo é alegre, né. Como que você pode levar um sorriso pra uma criança? Através da... Alegria leva a alegria, né. Então, quem não gosta de circo? Todo mundo gosta, né. Então, as atividades, as modalidades, você vê alguém pendurando no tecido, fazendo uma acrobacia, muito... Você fica, nossa, será que eu dou conta de fazer aquilo? E é o que a gente fala pra uma criança, ela olha e fala, ai, professor, isso aí eu não dou conta. Não, não, você consegue. Vamos lá, com paciência, com perseverança, você vai conseguir realizar. E essa mudança que a menininha disse ali, né, poxa, minha mãe ficou contente comigo porque eu mudei dentro de casa. Vocês sentem isso claramente nas crianças? Sim, sim. Que elas estariam no ócio, elas estariam fazendo nada. E agora elas estão? A gente procura ter uma boa proximidade com os pais também. Acho isso muito importante, você trazer o pai pra dentro do ambiente, né. Por exemplo, trazer o pai para a escola, falar, pai, você tem que cobrar também, né. Sua filha tá ali, você tem que saber o que a sua filha está fazendo. Isso é muito importante hoje em dia, né. Então, é bem legal. A gente sente essa mudança na criança. E olha que bacana, né. No outro bloco, a gente conversou com você, pai, você, mãe, que tá em casa, que pode ter a possibilidade, a oportunidade de levar o seu filho. Agora aqui você também pode, você também tem essa possibilidade. Mas o recado dessa vez agora é com você, empresa, com você, instituição, com você, escola, que queira ajudar o Valker, ajudar o irmão do Valker a abraçar esse projeto. Porque, como ele disse mesmo, existem materiais ali que são caros, que precisam de manutenção para a própria segurança das crianças. Então, muita gente não sabe aí como ajudar e pode ser uma empresa amiga do Projeto Circo e ajudar nesse sentido, não é, Valker? O que que vocês mais precisam nesse momento, aproveitando aqui a oportunidade? É, por exemplo, a questão do material, né. A gente tem cinco cilindros, né, que a gente vai, a gente já fez, né, e eles estão já bastante usados, né. Então, precisa, na verdade, precisa fazer outro, mas são caros, né, os cilindros, eles são bem caros. Então, de tanto a gente arrumar, 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 chega uma hora que já não dá mais para consertar, né. Então, o marceneiro que fazia para a gente, hoje, ele mudou, ele não está mais em Rio Preto. Olá, marceneiros de plantão. Então, ele já não tem como fazer isso para a gente. Muito bem. Então, vamos ajudar, gente. São as crianças que estão lá, ninguém está ganhando com isso, não tem fins lucrativos. Então, é realmente para o bem da sociedade que a gente vive, não é? Poderia ser seu filho que está lá, seu neto, seu sobrinho, né. Sorriso das crianças que estão lá. Valker, adorei conhecer o seu projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por estar aqui. Manda um beijo para o seu irmão que não pôde estar presente aqui. Tá certo. Tá bom? E valeu pela presença. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de a gente estar aqui. Já aproveitando, na Semana das Crianças, a gente vai ter um espetáculo lá na escola do... no núcleo do Vila Azul, né, que é aberto para a comunidade, não paga nada, né, é entrada franca, é um espetáculo de circo que as crianças vão apresentar, tá? Não são profissionais, são crianças. Elas mesmas. Elas mesmas, tudo que elas aprendem, elas vão estar apresentando lá. Então tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado, sete horas da noite, no núcleo da Vila Azul. Muito bem, então depois você entra lá no Face deles, pode entrar nas redes sociais e compareça que vai ser muito legal. Bom, gente, espero que você tenha um excelente final de semana, curta a sua família, sabadão, domingo, final da sexta-feira, juízo na cachola, abraço e beijo a todo mundo que você ama, que a vida é feita disso, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e segunda-feira eu espero por você aqui, meio-dia e quinze, tá bom? Entra lá no meu Insta, arroba Mirafelizola. Um beijo grande para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.